Eu gosto muito de me envolver em todas as causas solidárias que consigo, porque obviamente que não conseguimos chegar a tudo. O convite surgiu por parte da Conforama e eu aceitei de imediato. Eu decidi ir buscar um bocadinho peças de tendência que podemos encontrar aqui na Conforama. As malhas, no caso das almofadas, são malhas mais grosseiras que não são tão habituais de vermos em decoração. O animal print, no caso um padrão de vaquinha. São tudo materiais sintéticos, é importante referir que não são peles de animais. E catos, ou seja, peças que são tendências transversais e que podemos encontrar aqui na Conforama. Eu recebi o convite por parte da Conforama e aceitei logo, porque achei uma ideia muito interessante. Eu procurei um estilo muito clean. Eu sou uma pessoa que gosta de espaços sem grandes distrações, que convidem ao descanso. Um pouco a ideia do spa, mas tudo muito zen. E daí também a paleta de cores ser um bocadinho nesse sentido, só com apontamentos mais escuros. Mas de uma forma geral tudo mais suave, a convidar ao descanso. E misturando vários elementos nas almofadas, mas sem muitas mais distrações para além dessas. Nós estamos sempre constantemente a remodelar casas. E daí que esta iniciativa, juntamente com a Conforama, seja muito importante. Porque, precisamente numa fase em que estamos a remodelar agora uma das casas, que vai receber cerca de 10 crianças com uma mãe, vamos poder equipar e melhorar e dar mais conforto às crianças, que são, digamos, o objeto principal da nossa intervenção. E procuramos que cresçam num ambiente saudável, familiar e com amor. E esta ajuda vai ser muito importante para podermos levar a cabo este nosso projeto.